A data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. A data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Maria nada? Tudo. E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, du, Maria, 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 Maria. Apaga a dona Maria Vela, vai, pode soprar. Faz um pedido. Faz o pedido agora. Eu vou fazer no coração. Pode fazer. E aí, 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 acabou a luz, né? Incrível. Não acabou a luz. Acabou. Pronto. Pronto. Parabéns, parabéns. Depois que cantou, parabéns. Ô, Joday, como é que você tá sentindo o aniversário da sua mãe? Você veio lá do Pernambuco pra cá. A gente se sente bem, né?